Tem que se praticar o Dwayne Hyping na performance que eles tiveram no MAMA de 2021. Vamos lá em um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL Treinamento clássico aí de dança contemporânea. Dá pra notar influência. A CIDADE NO BRASIL Essa é a melodia de Give and Taken, né, Bruno? Isso, Zé, você me mandou o link amanhã, tá? É a melodia de Give and Taken. Eita, porra! Caralho! Caralho! Como? Tá certo, eu sei que alguém tá segurando ali pelos pés, tá ligado? Mas como é que alguém pensou em fazer isso, véi? Quem foi que pensou em fazer isso? Eu esqueci o nome dessa música, né? Isso tem medo de ver, shit. Essa é boa também. Caralho! 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 Esses movimentos de Isolation deles são muito bons, velho! Precisos pra caralho! Isso aqui! Isso aqui! Eu acho sensacionalmente bem feito. Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! Esses quatro movimentos, lindos demais! E aí, Gustavo, tudo bom? E aí, Gustavo, tudo bom? Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é um vídeo 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 que é um vídeo que eu acho que é um vídeo que eu acho que é um vídeo que eu acho que é um vídeo que é um vídeo que eu acho que é um vídeo que é um vídeo que é um vídeo que eu acho que é um vídeo 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 que é um É essa mesmo. Cês meteram Tio Legitio Quit no Mama. Cês meteram Tio Le... Tio Legitio Quit. Tá! Beleza! Beleza, Nipin! Beleza! Que papo que fez. Que papo que papo. Ah! Eu queria muito! Ah, cara. Ah, na moral, eu queria muito que eles fizessem a anuncia do Tio Legitio Quit, velho. E daí, aqui, tudo bom? E aí? Caralho Velho Caralho O susto de ter eles Metendo Too Legit To Quit No meio da performance ali Me pegou muito de surpresa Eu tava realmente full desprevenido E pra que não tá ligado Too Legit To Quit É uma música Eu não lembro exatamente agora se foi do final dos anos 80 Ou do final dos anos 90 Que foi tipo um Um dos primeiros Virais do hip hop Popular, tipo nos Estados Unidos Procidente no geral, tá ligado E tem uma performance especial que eu acho que não dá pra mostrar E ir pro vídeo do Youtube Que é do cantor Que canta Too Legit To Quit Que eu não lembro agora o nome dele Junto do Psy Sim, o Psy do Gangnam Style Os dois juntos, eu vou mostrar pra galera da live Mas é uma pena que tipo, isso não vai poder pro Youtube Uma pena, tá O Gustavo, o N-Hype Os meninos do grupo do N-Hype Os caras são muito acima da média, tá ligado Eles são muito Bom Muito Muitos Bons dançarinos Não sei se esse é o O tempo verbal correto da frase Mas se eu tiver errado Desculpa e me corrigem aí, tá Mas eles são muito Muito bons, tá ligado Mas enfim Gente Espero que vocês tenham gostado desse objeto Valeu Falou E eu fui